O tema desse debate é a questão de a gente discutir tecnologias de segurança de inversores fotovoltaicos como forma de prevenir incêndios em usinas fotovoltaicas. Mas a questão de segurança acho que não envolve somente isso. Até anotei algumas questões em relação a essas palestras. A segurança tem a ver em todas as fases que o integrador e instalador precisam desenvolver para chegar no final, uma usina fotovoltaica, até depois. Desde a fase de definição de componentes e fornecedores, depois a fase de projeto, a fase de instalação adequada, depois a fase também até de manutenção. Tudo isso envolve o tema de segurança. E a questão de segurança também tem a questão de o que a gente pode fazer para evitar problemas, para evitar o pior caso. Desde prevenir a ocorrência do problema, que eu acho que entra na questão de fornecedores, a questão de normas, a questão de projeto adequado, instalação adequada, instalação. Depois a questão dos dispositivos de segurança, que é a questão de detectar problema, detectar o arcoelétrico, detectar problema de corrente de fuga, e cortar o problema em caso de detectar quando é detectado, fazer parar esse problema. E depois a questão do combate, que tem a questão do sistema da KEL, é um exemplo. E a questão de fornecer segurança em caso de acontecer, precisar de um combate ao incêndio, por exemplo, que é o caso do rapid shutdown. Mas tem também, tem tantos dispositivos, tantas questões envolvidas na parte de segurança, que tem também a questão de análise de risco, que tem que ser considerada. Em questão de custo, até de todos os dispositivos, que às vezes não pode ser custo insignificativo, pouco significativo, mas vale muito a pena mesmo utilizar, porque vai reduzir significativamente as questões. Mas uma análise de risco também é importante. Tem que começar com a pergunta para o Felipe, sobre esse dispositivo de combate, na fase final, que é o último caso quase, se ocorre problema no inversor. Você já percebeu, já verificaram na KEL, de ter acontecido esse problema de incendiar ali dentro do inversor para o dispositivo de atuar e se na análise de risco valeria a pena o custo adicional. Então, vamos lá. Até agora a gente não viu nenhum dispositivo ser acionado, o que é bom. Porque ele era só para ser usado, como você disse, na última etapa, a hora que o incêndio já foi causado dentro do equipamento, devido a, seja ela, n fatores que podem ter acontecido dentro. Não é nem a última, né? Porque se tiver incêndio, tem o up-turn-down. É, é. Mas nunca, nunca, em contato com a nossa fábrica, e todas as instalações que a gente fez pelo mundo, nunca houve a ligação. Até porque o nosso inversor também tem o EFCI, né? O FCI, que vai fazer o desligamento rápido ali, e vai cortar antes de acontecer o incêndio ali, devido ao arco voltaico que pode ter acontecido nos conectores. Mas é um sistema legal, né? A Querroa patenteou esse sistema, então, até agora tenho visto apenas nós, com esse sistema embutido. Claro que ele é um sistema aplicado em versores maiores, de grande porte, né? Aplicados em usinas. Mas é um sistema pioneiro, que eu acredito que, conforme vai sendo disseminado no mercado, mais fabricantes têm a atender esse mercado. E, pelo que a gente viu, não adiciona muito custo a mais na máquina, né? A gente viu que adiciona entre 100 a 200 dólares no preço do produto final, que acredito que a segurança do equipamento e do sistema em si, né? É muito maior o ganho de você proteger todo o sistema em si de não pegar fogo, do que apenas esses 200 dólares a mais no preço do produto final. Certo. Então, e outra questão também, outro aspecto, é a questão de componentes, fornecedores, a Raquel, se puder responder alguma questão, os outros complementarem, é sobre essa questão de qual a relação ali entre a segurança e a escolha de componentes e tudo mais, né? Então, sobre a questão de segurança, a gente sempre está focando muito na parte técnica. Na realidade, segurança é uma palavra que ele está envolvendo com muita coisa. O fundador que você escolhe, que ele é o primeiro responsável para seus pós-venta de garantia. O equipamento que ele oferece é seguro ou não? Tecnicamente, é bom ou não? Ele dá treinamento para você instalar certo com segurança ou não? Isso são os fatos que a gente precisa tomar cuidado antes de escolher e instalar um sistema. Mas, nunca, ninguém consegue garantir que um equipamento elétrico nunca vai ter problema. Então, aí envolve mais questões. Segurança de fornecimento. O fornecedor vai estar lá contigo quando você está encontrando o problema de segurança. Ele vai te ajudar ou não? Hoje, se vocês querem ver, a gente tem uma lista de mais 20, 30 fabricantes, marcas de inversor, que já existiu no mercado e sumiu menos de 5 anos, 10 anos. Então, se você está escolhendo um produto que vai oferecer 10 anos de garantia para o cliente, você precisa garantir essa segurança de 10 anos. e o fornecedor precisa estar lá com você 10 anos. Então, é sempre importante você já avaria se o fornecedor está encontrando alguma dificuldade, ele já está estável no mercado, ele vai estar lá com você quando acontece o problema ou não. Então, tem muitos aspectos que você precisa avariar. como que é a empresa, como que é a história da empresa, qual é o foco da empresa, questão financeira e como que é o estabelecimento dele aqui no Brasil. Porque hoje, basicamente, todos os fabricantes são estrangeiros, tanto de Europa, tanto na China, tanto nos Estados Unidos. Tem muitas instalações que estão feitas aqui no Brasil, mas essas empresas, elas estão aqui no Brasil com você junto ou não? Se cinco anos depois acontecer alguma coisa, ele ainda vai estar aqui com você ou não? Isso, eu vejo, é uma questão de segurança muito importante principalmente para o distribuidor integrador. Porque você vendeu o equipamento para o cliente, você está assumindo essa promessa para o cliente. Você falou, estou oferecendo um equipamento que vai oferecer 10 anos de garantia. Se o cliente acredita em você, mas você vai indicar qualquer marca, eu acho que não deveria. Então, isso é a primeira questão de segurança, de escolha e financiamento, financiador. E o segundo, todo mundo já conheceu a questão de TIA1 em módulo. Todo mundo fala, eu quero módulo, eu quero TIA1. Mas você sabe o que é TIA1? TIA1 não está falando de qualidade de módulo. Porque qualidade é um negócio relativo, é difícil de você monitorar. Hoje, a fábrica usou o componente A. Ele é qualidade ótima. Amanhã, ele troca para componente B, sem você saber a qualidade ou outra coisa. Então, você não consegue monitorar isso. Então, o que a gente usou como o sistema de monitoramento, qual o fabricante é bom, qual não. O TIA1, ele está mais adotado da questão de bancabilidade. Como que é o financiamento, a questão de financeiro da empresa, é sólido, ele vai oferecer a garantia que ele prometeu ou não, ele tem a habilidade de oferecer isso ou não. Então, isso é uma questão que mais está atrás do TIA1, que mais está atrás do que a gente está falando todo dia. A inversão é a mesma coisa. Não tem lista TIA1, mas tem lista de bancabilidade. Porque nós abrimos uma lista de bancabilidade para ver quais são as fábricas que mais reconheceram sobre os bancos que fizeram a estuda que a empresa vai estar lá contigo há alguns anos. Isso é segundo. A terceira, a última, rapidinha, tem questão de seguro também. Todo o sistema, há possibilidade de ele correr alguma coisa. Se você comprar um carro, você precisa de um seguro de carro contra terceiro. Para equipamento elétrico, existe isso também. Só que você tem que procurar quem está oferecendo isso. Se você compra equipamento, ele tem seguro ou não. Isso pode ser um ponto adicional de segurança para ser o sistema fotovoltaico também. Então, para mim, a questão de segurança é um conceito mais completo. Ele envolve toda a parte da escolha, do equipamento, tecnologia, de fornecedor, empresa. Então, eu acho que é uma questão não somente tecnicamente mesmo. Certo. Outra, vai comentar alguma coisa? Não, acho que você pode seguir o que eu pergunto. Vamos prosseguir. Outra questão interessante que apareceu é a questão das falhas de instalação. Tanto o Robson comentou, quanto o Bruno, com esse estudo de 40% de falhas de instalação na Alemanha. No Brasil, a gente não sabe exatamente qual é a quantidade de falhas de instalação que existe. Então, pensando que esse é um dos principais problemas, tanto na questão de conexão cruzada, como que você pode resolver esses problemas? Como que pode mitigar essas questões? Será que isso é um fato que a gente consegue mitigar somente com treinamento em larga escala? Ou tem outra maneira? Ou somente preveniu depois com proteção contra arcoelétrico? Na minha visão, obrigado, Lucas, pela pergunta. Na minha visão, é justamente o amadurecimento do mercado vai levar a isso. Então, é difícil a gente falar que a gente vai dar um treinamento para todo mundo e vai funcionar. A gente sabe que esse é o caminho. Então, quanto mais a gente, como mercado, a gente todos for estudando e for se aperfeiçoando e for entendendo e cobrando e passando isso para o cliente final também. Então, a gente não quer que, por exemplo, incêndios aconteçam e que queime mais no mercado. Já tem muita gente jogando contra. Então, vamos instalar certinho. Na minha visão, eu não acho que seja uma tecnologia, um dispositivo a mais ou um superconector que vai resolver o problema. Não é... É o adornecimento do mercado, é o treinamento. No final das contas, você coloca mais coisa, você ainda deixa mais complexo ou mais... Para resolver um problema que não é a causa raiz. Para resolver o que não é a causa raiz do problema. Que a gente sabe que no Brasil a gente vai ter números maiores, talvez, que esse. Eu não sei, mas... Robson, gostaria de comentar também essa questão. É, bem claro é dizer o seguinte. O que você faz de melhor para você ser um excelente integrador? O que você está fazendo de diferente? Quem é integrador, sabe o que eu estou falando. O que você está fazendo de diferente para você ser o melhor? Você quer virar um distribuidor? Você quer entrar nessa área de distribuidor? Ou você quer pegar e colocar os seus funcionários todos com o EPI correto? Fazer uma excelente instalação? Recentemente, a gente perdeu aí um grande amigo, Claudio Tanuri, lá de Belo Horizonte. Ele veio a falecer. E ele traz uma questão que é o seguinte. Ele traz essa questão que é o seguinte. Robinho, eu não faço mais do que três instalações por mês. Mas a minha instalação é um brinco. Eu não preciso desse salário. Eu quero fazer uma coisa que remete ao meu caráter, o meu profissionalismo. Então, ele fazia isso. Ele não... Era como se fosse uma pintura para ele. Ele fazia uma instalação que era uma pintura, que Deus o tenha. Então, eu conheço muito integrador, mas muito. Eu tenho quase 3 mil integradores no meu radar. E tem amigos meus que, quando eu vou em campo com eles, eu vejo as instalações deles. E muitos aí que devem estar aí também, que devem comprar Fox, devem estar no grupo Fox, vocês sabem muito bem disso. Colocam uma foto de um inversor lá no teto. E com a streambox na parte de baixo, sem a eletrocalha. Ele coloca no grupo e manda pagar na hora. E ligo para ele no privado e falo, refaço tudo o que você fez. Cega as normas. Então, isso é o suporte de que você quer o bem das pessoas. Então, nas minhas palestras, nas minhas lives, eu sempre falo disso. A gente quer ser o melhor da gente? A gente quer fazer a coisa melhor? Não é um dispositivo que vai dizer para você que vai funcionar, que vai resolver o seu problema, não. É você usar um alicado de clipagem certo. É você fazer um projeto bacana. É você dimensionar o seu sistema bem feito. É você fazer uma análise do telhado do cara. Ver o peso que vai se comportar, se vai dar certo. Gente, é cada coisa que acontece. Lá em São Paulo, porra, foi instalar um filme no meu carro. O cara chegou para mim e disse, o senhor já instalou o fotovoltaico? A gente instala também. Está entendendo? Então, quer dizer, até onde que a gente vai chegar? Eu estou desde 2011, gente, nesse segmento. Isso é muito novo para todo mundo. Isso é novo para todo mundo. Ah, mas Robinho, você é muito prepotente, muito grosso. Não sou grosso. Vocês têm que entender, gente, porque tem vidas ainda morando nessa casa que você está instalando. Então, você tem que fazer um negócio bacana. Todo cliente que você for, pense que essa instalação é na sua casa, porra. Faz o negócio acontecer bacana. Em mil e oitocentas pessoas que passaram no meu estande em 2020 na Intensolar, mil eram integrador falando, Robinho, eu quero importar direto o Foxes. Falei com ele, você é louco. Arrastei ele para aquele corredor lá e levei ele para o distribuidor e falei com ele, faz o seu melhor que você faz. Compre os EPI para os seus funcionários. Compre as ferramentas corretas. Acompanhe, bota o engenheiro fera. Tem muito engenheiro bom, gente, nesse mercado. Muito, muito, muito. A Foxes não faz reparo em ver sua. Isso não é carro, não, porra. A gente troca o inversor. A Raquel também, gente, quer rua também. Não tem esse negócio de reparar o inversor. O inversor, ele é 10% de um kit. Ou para menos. Não corresponde nada. Você vai comprar um kit aí, chega lá e fala, ah, o inversor pegou fogo, 5 anos, não sei o quê. O cara vai querer outro inversor reformado na casa dele. Não, troca esse negócio e pronto. Acabou. Um negócio de garantia de 10 anos. Isso é balela. Balela. Vocês têm que entender que vocês que estão aqui como integradores, vocês têm que entender o seguinte. É fazer o melhor de vocês. Todos os dias. Vem, se eu tiver tempo, só de falar um assunto bem rápido. Teve uma vez, uma mãe estava com um filho no hospital em fase terminal. E ela perguntou para o filho dela, o que te deixa feliz? Eu queria conhecer o bombeiro. A mãe dele foi lá no corpo bombeiro e perguntou ao capitão, capitão, eu gostaria que você fosse lá no hospital para ver meu filho, porque ele queria ver um cara do corpo bombeiro. Ele gosta demais. Ele tem um carrinho lá que está com ele e ele está em fase terminal. O capitão falou assim, eu posso fazer melhor para a senhora. Eu vou trazer ele aqui. A gente vai vestir ele de corpo de bombeiro. Eu acho que o hospital não vai se incomodar por isso. Porque ele está em fase terminal mesmo. Trouxeram a criança, levaram ele. Aí tiveram uma chamada que não era tão urgente. E ele foi acompanhando essa chamada. E esse menino viveu mais um ano. Porque alguém fez alguma coisa por ele. Depois disso, um ano, esse menino estava morrendo. Ele estava morrendo. O capitão, a mãe dele foi lá, pediu o capitão de novo. Se podia levá-lo lá no posto do corpo de bombeiro. E aí chegou lá, o capitão falou assim, eu posso fazer melhor do que eu fiz anteriormente. Aviso o hospital que vai chegar o carro do corpo de bombeiro com a sirene ligada e com a escada Madiro. E a gente vai entrar pela janela, pela escada, no quarto dele. E isso aconteceu. Ele levou um pin, colocou na lapela da criança e ela veio a falecer com um sorriso no rosto. Então, é fazer o melhor que você puder com a pessoa que está do seu lado. Seja melhor em tudo que vocês fazem. Porque é isso que vai fazer garantir que a sua empresa chegue ao máximo de respeito no mercado. Beleza, gente? A gente tem que encerrar às 13h35. Tem espaço para uma pergunta, eu acho, no máximo. Teria espaço? É. Isso. Alguém teria alguma pergunta aqui? Boa tarde, me chamo Luiz Sampaio, da Energy Company. Já não é a primeira vez que essa discussão vem à baila. Até da Universidade de Santa Maria, o professor, sou gaúcho também. A pergunta é a seguinte, por que o Inmetro e os órgãos competentes ainda não estão trabalhando em cima disso? O Inmetro tem requisito de qualidade com relação a inversores e módulos. Não entendo muito que critério se é válido ou não. A gente acredita que é, partindo do suposto que é e que está certo aquilo. Com relação à qualidade, a gente sabe que o que o Inmetro coloca como requisito na portaria antiga não é satisfatório. Quando a gente fala de segurança da rede elétrica também, o Inmetro não tem tratado por esse ponto de vista. tem colocado na nova portaria como opcional, se você tiver o sistema de detecção e interrupção do arco fotovoltaico ou a FCI. Se você tiver na sua etiqueta do inversor, você precisa testar, ensaiar, ver que é válido, tem uma norma de teste, de ensaio. Se for válido, aí você pode colocar na etiqueta do seu inversor, mas não é obrigatório você ter. Isso é o que eu tenho visto por relação ao Inmetro. Pelo nosso lado, o que a gente vai continuar fazendo é seguindo as diretrizes que estão nos países mais desenvolvidos, que eles têm mais tempo de mercado que a gente. E a gente, como mercado, ser responsável por regularizar isso e desenvolver por nós. Então, a gente ser exigente. Por exemplo, um feedback que eu tive lá do pessoal da Alemanha é que tem empresa de seguro, por exemplo, que precisa ter o sistema do FCI, por exemplo, para eles aprovarem o seguro, alguma coisa desse tipo. O cara vai, tem fotos, tem normas de conectores e tudo mais para aprovação de um seguro, por exemplo, sistema fototec. Lá é muito mais comum que aqui. Aqui já está sendo comum, já é uma realidade dos seguros, mas lá é muito mais comum do que aqui. Então, tem também, por exemplo, uma coisa desse tipo. Agora, como Inmetro... Amanhã vai ser lançado o programa setorial de qualidade, de tarde, que inclui vários dispositivos de segurança para análise de inversores, para verificar a parte da qualidade dos inversores também. Eu vou só lembrar o pessoal que isso me remete à história do airbag no Brasil. Procurem a história do airbag no Brasil. Então, vamos encerrar aqui. Então, muito obrigado. Parabéns aos palestrantes. Parabéns aos palestrantes. Parabéns aos palestrantes. Obrigado.